Vamos voltar, vamos vir a Deus, eu sempre vou ser preso Vamos, 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 vamos Comadrena, prepara as coisas, vamos embora Comadrena, prepara as coisas, vamos embora Minha família com a Lisbeth, nós estamos em dia Comadrena, prepara as coisas, vamos embora Minha família com a Lisbeth, nós estamos em dia Estão falando em muitas coisas que não sabes cozinhar Estão para que eu sou boendo, mas se soubola não é só pra ti Os galetas tão bem puxos, eu também estou bem nutrido Nosso amor fica mais forte, a família para nunca dar, oh madá Oh madarena, prepara as coisas, vamos remorar Minha família tão ali, mas nós não sentimos amor Oh madarena, prepara as coisas, vamos remorar Minha família tão ali, mas nós não sentimos Faz a mão do teu cabelo, quem não sabe espantear A dança tem científicos, e não sabe se tomar Passar uma vida me agitar E não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro Eu sou o amor, eu não me lembro, eu não me lembro E sem vontade, vai passar, oh madarena, prepara as coisas, vamos remorar Minha família tão ali, mas nós não gostamos de mim Oh madarena, prepara as coisas, vamos remorar Minha família tão ali, mas nós não gostamos de mim Minha família tão ali, mas nós não gostamos de mim Minha família tão ali, mas nós não gostamos de mim Minha família tão ali, mas nós não gostamos de mim Minha família tão ali, mas nós não gostamos de mim Minha família tão ali, mas nós não gostamos de mim Minha família tão ali, mas nós não gostamos de mim Minha família tão ali, mas nós não gostamos de mim Minha família tão ali, mas nós não gostamos de mim Minha família tão ali, mas nós não gostamos de mim Amém. Amém.